E aí galera, tudo bem? Fernando aqui de volta, fazendo um pequeno vídeo profissional aqui na área do Imbuí, Salvador, Bahia. Estou fazendo vídeo para essa escola aqui, uma escola excelente, com um nível de ensino sensacional. Quem quiser morar aqui em Salvador, Bahia, na região do Imbuí ou até outras regiões, eu recomendo muito a Escola Logo e a Escola Logo Kids. Não é só porque essa aqui é a Logo, com a estrutura nova, sensacional também a estrutura. Eu fiz a imagem dessa escola e aqui a Logo Kids para crianças, acho que é criança do ensino infantil. Então uma qualidade excepcional de ensino, uma localização muito boa, ambiente seguro, bacana. Eu estou falando isso porque eu sou professor também da Logo, então eu reconheço o ensino de qualidade que eles fazem. Essa aqui é a zona do Imbuí, em Salvador, Bahia. Que bacana aqui, Salvador é linda demais, gente. Eu estou a 38 metros de altura, estou um pouco distante dos prédios, estou mantendo a distância segura, porque, não sei se vocês podem observar, eu estou fazendo um voo profissional, eu estou voando dessa área aqui. Então essa área me dá os meus 40 metros de distanciamento das pessoas com os 30 metros de largura. Então eu estou voando dessa área aqui porque nós vamos fazer um trabalho profissional, então vamos fazer um trabalho dentro da lei. Então eu estou voando daqui, o drone está a 40 metros dos prédios, mais distantes, mas eu vou aproveitar aqui também para fazer essa belíssima imagem de Salvador para vocês. Eita, que maravilha, gente. Salvador, bairro do Imbuí. Olha, aqui venta muito, é uma região costeira, é uma região de praia. Lá no fundo, vocês estão vendo a boca do rio, aqui é praia. Eee, mazão de Salvador, velho, que bacana isso aqui. Então eu não ia deixar de tirar essa foto aqui, né? Eee, Salvador, é linda demais, gente. Então aqui tem muito vento, eu vou descer, bora descer, porque com o vento daqui não se brinca. Mas que maravilha, gente, que maravilha. Que maravilha. Eu não vou subir mais não, porque eu estou um pouco alto para o vento. Então eu vou descer o drone novamente. Olha, gente, eu não vou mostrar, óbvio, o trabalho que eu estou fazendo, que eu estou fazendo vida para o cliente. Então eu só gravei mesmo para subir, para gravar isso aqui, vocês verem essa maravilha que é isso aqui, tá bom? Vou tirar mais fotos. Vou fazer um videozinho aqui, ó. Olha que bacana, ó. Vamos ver Salvador, gente. Salvador. Salvador é brilhante. Que cidade maravilhosa. Isso aqui é Salvador. Subi rapidinho, porque eu quero aproveitar. Estou com pouca bateria. Vou subir mais. Subi mais, porque eu não quero gravar a perca do drone, pelo amor de Deus. Aqui, ele está dando alerta de vento forte já. Ih, gente, não gravei. Pera, deixa eu gravar. Jesus, não gravei, perdão. Meu Deus do céu, apertei só uma vez. A importância é de ficar atento. É o vento. O vento está me preocupando. Aqui, eu vou rodar aqui. Isso. Aqui ao redor. Salvador. E vou baixar agora o drone, porque toca pouca bateria. Nesse instante, ele vai começar a dar aviso de bateria. E eu não quero estar muito alto quando isso acontecer. Pelotar contra o vento e não encontrar forças, tá bom? Mais uma vez, eu estou fazendo um trabalho aqui para a escola Logo, Logo Kids. Logo Kids, daqui do bairro do Imbuí. E quem quiser também contratar, estamos aí. Eu estou disposto. Não sou exclusivo. Eu tenho um carinho por essa escola, mas qualquer outra escola que quiser ir também. Olha aqui, que bacana, como isso aqui é circular do Imbuí. Qualquer outra escola que quiser também, prédio para vir a fachada. Estamos lá, viu? Tá bom, gente? Um abraço. Deixa eu finalizar o vídeo aqui. Finalizei. Um abraço a todos. E aí 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 E aí